Bem que é rapaziada, está tudo bem? Pessoal, imaginem o que é convidar o Fernando Madureira dos Super Dragões do Futebol Clube do Porto, convidá-lo para vir para o Benfica. Deu a geneira. Pessoal, subscrevam o nosso canal, metam o like, bora lá! Grande Fernando, como é que é? Tudo bem? Boa tarde, faz favor? Agora, como é que isso vai? Tudo em ordem? Estou aqui o grande líder, Fernando Madureira. Já lhe disseram há uma coisa quem eu era? Não, o senhor só ligou-me para falar comigo, estou aqui para fora. Ok. Senhor Fernando, é o seguinte, espero que não se chategue comigo, eu venho aqui por bem. Eu venho aqui por bem e a situação é a seguinte, eu venho da parte do Benfica. Pronto, isto não é gozo, isto é mesmo a sério, eu venho da parte do Benfica. O que é que acontece? Nós vamos fazer uma fusão da claque dos Nonem Boys com os Diápolis Vermeiros. Vai fazer uma fusão de coisas que não existem? Não percebi. Vai fazer uma fusão de coisas que não existem? Não existem. Vai fazer uma fusão de coisas que não existem? Pronto, isto é muito simples, nós queremos formar a melhor claque do mundo. E temos aqui o melhor líder do mundo, Fernando Madureira é o melhor líder do mundo, quem eu respeito bastante. E gostávamos de o levar para o Benfica. Nós fazíamos um contrato. Esqueço isso, esqueço. Esqueço essa merda. Então, vocês acham que há alguma coisa com essa gente? Escuta uma coisa, nós temos a melhor claque do mundo e temos o melhor líder para vir trabalhar connosco. Nós fazemos um contratozinho, pagamos o que você quiser. Põe-se a andar, põe-se a andar, que isto é que é, põe-se a andar. Não, nós pagamos o que você quiser. Mas pagar o que é, caralho? É assim, nós fazemos um contratozinho, pá. O que você pedir... O quê? Tenha calma, eu não venho aqui para você se nervar. Eu acho que isto é a proposta da sua vida. Proposta da cona da tua tia? Proposta do que é, caralho? Escuta uma coisa, não queres ir para um clube melhor? Caripado. Calma, 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 calma Desculpa, desculpa o Fernando. Fernando, desculpa o Fernando, me abri o cadeiro, dou aqui com a tua malta, dou aqui com a tua malta, pessoal, venha o gato. Estava a vir-te lá, uma mapeira, meu. Era um maluco, foi maluco, eu matava-te aqui, caralho. Estes gatos ficam azul, ficam amarelo, pessoal. Desculpa, desculpa a brincadeira, pessoal. Gato Fernando! Gato Fernando!